estamos ao vivo. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início à nossa quinta conferência virtual sobre o projeto de nação, a apresentação dos temas estratégicos do projeto de nação. E hoje eu trago uma mensagem do general Vilas Boas, que foi comandante do Exército de 2015 a 2018, e é presidente de honra do Instituto General Vilas Boas, que junto com o Instituto Federalista do Paraná e o Instituto Sagres foram os parceiros na elaboração desse projeto de nação. Mensagem do general Vilas Boas, geopolítica da Amazônia. As iniciativas orientadas com base na geopolítica de um país, devem estar lastreadas nas carências e potencialidades que o território abriga. A exemplo do proposto no projeto de nação, recentemente tornado público pelo Instituto Sagres. A orientação geopolítica na visão de futuro da nação se torna tão mais impositiva quanto mais o território se aproxima de dimensões continentais. A influência externa, potencialmente projetada, eleva proporcionalmente as responsabilidades de liderança e de demanda dos países abrangidos no respectivo entorno estratégico aproximado. Em contrapartida, por um princípio de precaução, há que se garantir a capacidade de superação de óbvios, impedindo que adquiram o caráter de ameaças à segurança em qualquer campo do poder. Em linhas muito simples, procuramos sintetizar a importância do conteúdo do projeto de nação e a abrangência universal em termos de representação da sociedade brasileira. O general Meira Matos, respaldando-se em conceitos geopolíticos tradicionais, formulados pelo pensador inglês Mackinder, conceitua a Amazônia como Heartland brasileiro, ou área pivô brasileira. Sem nos alongarmos nos acontecimentos internacionais recentes, o conceito de Heartland tem se mostrado ativo e atual. Em contrapartida, devemos nos manter atentos ao desenvolvimento de novas formas de agressões, não totalmente compreendidas em seus potenciais de gerar vulnerabilidades para a conquista ou manutenção dos nossos objetivos. Por essa razão, a defesa da Amazônia adquire contornos complexos, contidos nas ameaças formuladas com assídua frequência. Assina, general Vilas Boas. Muito obrigado. Eu passo então a palavra ao Mauro para início das atividades com o nosso moderador, professor Luiz Antônio. Obrigado, general. Estamos aqui hoje. Eu agradeço as palavras do general Rocha Paiva de abertura e do general Vilas Boas, com as autoridades no assunto demandado. Eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, vou fazer uma breve apresentação para os senhores sobre o movimento globalista mundial. Eu me formei em jornalismo e administração de empresas, fiz pós-graduação na área de política e estratégia. Atuei e atuo ainda há mais de 35 anos na área financeira. Comecei numa instituição canadense, depois uma instituição de caráter da sua origem inglesa. Fui auditor durante muitos anos e CEO e presidente de empresas durante muitos anos. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, sou presidente do Conselho de Administração da RGB, que é a Rede de Governança Brasil, que se esforça por implantar os princípios de governança no Brasil. E na área acadêmica, eu já dei aulas e palestras durante 13 anos no MBA da Fundação Getúlio Vargas, no IBMEC, na Escola Superior de Guerra, na Escola Superior de Defesa, no curso superior de inteligência estratégica. Também já ministrei aulas e palestras no GAECO, na DAS, na diretoria da Agência Central de Inteligência e vários outros locais. Tem um canal chamado Checkmate Global, onde aqueles que querem debater sobre geopolítica e se informar também poderão fazê-lo. Eu quero pedir ao nosso amigo do controle, porque eu vou fazer uma apresentação inicial sobre o movimento globalista mundial e depois passar a palavra na sequência aos três expositores, o coronel Robson Farinazzo, o general Rosa e o general Rocha Paiva. Eu vou fazer uma exposição breve sobre o tema e passarei a palavra a eles. Por favor, eu gostaria de compartilhar a minha tela, então. Muito bem. Vamos falar hoje sobre o projeto de nação, ok? O Brasil 2035, o país sonhado. Lembre-se, projeto de nação não é um projeto de Estado, é o projeto de uma nação, ok? É um projeto de uma nação, de um Estado, é coisa permanente. O projeto de governo é algo que pode passar. Planos de governo são transitórios, ok? Mas planos de Estado e de nação são permanentes. Movimento globalista mundial é o tema que eu vou tratar rapidamente com vocês, ok? Qual é a incerteza crítica em relação ao tema? A existência, a possibilidade de existência ou influência do movimento globalista nas decisões do Estado brasileiro? E nós temos também, claro, um micro foco nesse ano de 2022, que é o ponto temporal estratégico da apresentação. O ano de 2022 é um ano muito importante para o Brasil, porque várias variáveis endógenas e exógenas convergem para ele, para decidir não só os rumos do Brasil enquanto a mais importante nação da América do Sul, como vários outros Estados-nação, estão tendo eleições e definindo os seus líderes, ok? Qual é a diretriz? Analisar aspectos relevantes do movimento globalista, encabeçado pelos dominadores globais, que são aqueles que controlam esse movimento globalista, e sua influência na composição da nova ordem mundial multipolar, que será um tema seguinte, as ameaças à soberania e outros interesses do Brasil, também nós abordaremos aqui, o expositor o fará, e ao futuro da democracia no Ocidente, ok? Eu naturalmente farei uma exposição sintética, não vou, não há como me alongar por demais no assunto, nem em extensão, nem em profundidade, devido à exiguidade do tempo, dando enfoque nos aspectos do poder econômico, do poder armado, dentro dos conceitos clássicos de guerra de quinta geração. Muitos conceitos são aqueles que já abordo dentro da esfera do chequemate global. O que é necessário para começar a compreender o poder econômico é que hoje ele se organiza não só em forma de empresas, propriamente, mas através de grandes fundos de investimento, que controlam ou influenciam de forma relevante, ou seja, tem preponderância nas deliberações sociais, de mais de 90% das empresas importantes do planeta. Então vejam bem, grupos como Black Hawk, Straight Street, Vanguard, controlam mais de 90% das empresas relevantes do planeta, seja em função da classe de ações que tem, que são as ações votantes no board, no comitê, seja através do seu poder de participação financeira. Larry Fink, que é o chefe do fundo Black Hawk, escreveu em uma carta aos acionistas das empresas, onde o Black Hawk é acionista, ele escreveu no dia 24 de março o seguinte, a invasão russa da Ucrânia, pôs fim, vou repetir, pôs fim à globalização que experimentamos nas últimas três décadas. Veja, quem é Larry Fink? O Black Hawk, que é o fundo de investimento que ele fundou, hoje administra mais de 10 trilhões de dólares em ativos. Alguns acham, segundo estimativas, que chega a 15 trilhões de dólares de ativos. Para vocês terem uma ideia, isso é quase o PIB dos Estados Unidos, que está em torno de 20, 21 trilhões de dólares e bem superior ao PIB da maioria dos países do planeta. O poder financeiro do Black Hawk já é brutal. Imaginem se esse poder financeiro está participando junto com o Vanguard, Street Street etc. Eles controlam decisivamente e nessa colocação dele, ele deixa claro que aquele modelo de globalização que nós vivemos nas últimas três décadas foi finalizado. Estamos caminhando para um novo modelo que ainda não está definido. O anterior está se extinguindo, o novo ainda não se consolidou, então estamos num momento de transição. Mas como eles prepararam essa transição? Vocês devem já ter ouvido falar de Klaus Schwab, líder do Fórum Econômico Mundial, aquele que se reúne em Davos, uma vez por ano. Eles têm uma turma de jovens líderes globais que eles trabalham para assumir postos de comando. E essa turma de jovens líderes globais do Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial, mostra como os dominadores globais estão infiltrados em diversas empresas e governos. Aliás, ele já se gabou várias vezes que vários líderes mundiais passaram, foram um desses jovens líderes globais, como, por exemplo, o Trudeau, do Canadá. Então, não é mais uma luta entre nações propriamente, mas de um grupo no topo do poder. Grupos no topo do poder que se infiltraram nos governos através de organizações como o Fórum Econômico Mundial, que controlam uma agenda própria. O mesmo Klaus Schwab deixou claro os objetivos do Fórum Econômico Mundial num livro chamado The Great Reset, A Grande Reinicialização. O objetivo resultante desse trabalho deles, naturalmente, é concentrar mais poder. Aqui está o livro que eu acabei de citar, a autoria dele, The Great Reset, e aqui a capa da Time, onde ela mostra o mundo sendo reconstruído, como se houvesse andames e todo mundo, o mundo inteiro sendo reconstruído, através desse conceito dele, de um novo contrato social, um novo sistema financeiro mundial. Enfim, ele propõe uma série de alterações naquilo que nós vivemos até o momento. E, naturalmente, a The Economist, que é talvez a mais prestigiada revista hoje na área de economia, ela também traz seus conceitos, dizendo que haverão the next catastrophes, as catástrofes, as próximas catástrofes, e aí ela coloca essa capa. Em seguida, há uma outra capa agora de maio, onde ela trabalha com a possibilidade de fome, de uma catástrofe, um problema de colapso nas linhas de suprimento, que levem, então, a um problema de insegurança alimentar. O fato é que, sejam os fundos de investimento ligados ao Fórum Econômico Mundial, sejam esses grupos de poder que se organizaram e se infiltraram nos governos dos países. O fato é que o poder econômico que eles têm é avassalador. Eu dei o exemplo dos ativos que são administrados pelo BlackRock. E, com tanto poder econômico, eles podem influenciar decisivamente as empresas, a mídia, que são empresas de mídia, e controlar a narrativa. A lógica deles é criar uma situação, aguardar a reação e oferecer a solução. Ou seja, eles criam catalisadores, que são eventos que podem potencializar a insegurança, o medo e a ansiedade. Esse medo, insegurança e ansiedade fazem com que as pessoas abram mão de muitos dos seus direitos e do seu próprio discernimento, criando, então, as pré-condições para um desfecho que eles já têm planejado e que já tornaram público, como eu mostrei agora há pouco. O general Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Rússia, entende essa questão da seguinte forma, abre aspas, palavras dele. O que se vive hoje é um conflito de espectro ampliado em direção a um importante emprego de medidas de caráter político, econômico, informacional, humanitária e outras tipicamente não militares. Eu vou repetir, vejam que a questão militar fica para a fase final. Ele diz que é um emprego de medidas de caráter político, conquistar o ambiente político, conquistar as elites, emprego de caráter econômico, deter o poder econômico, informacional, conquistar corações e mentes, humanitário, trazer a população para o seu lado e outras tipicamente não militares, aplicadas em coordenação com o potencial dos protestos da população-alvo. Ou seja, você fazer com que a própria população-alvo, o país-alvo, essa população se insurja em termos de protestos, em termos de dissociação do tecido social, a fim de enfraquecer o seu país-alvo, o seu objetivo, o seu adversário, deixando, na verdade, ações militares para uma última opção. O poder armado depende decisivamente do poder econômico. Vejam o que aconteceu na União Soviética. A União Soviética não foi vencida no campo de batalha. O Pacto de Varsóvia tinha muito mais blendados do que a OTAN. A União Soviética foi vencida no campo econômico, porque se tornou incapaz de financiar o seu poder armado, incapaz de financiar a corrida armamentista. Observe, então, como a China aprendeu essa lição e primeiro fortaleceu a sua economia, se tornando a segunda economia do planeta, inclusive financiada pelos globalistas, pelos capitalistas. Quem tornou a China comunista uma potência econômica foram os dominadores globais, foram os capitalistas que levaram para lá suas fábricas, seu know-how e o dinheiro. Primeiro, então, a China entendeu que precisava fortalecer a sua economia para obter os recursos para o seu desenvolvimento armado, que veio na sequência agora, com ela se tornando... Lançou agora o terceiro porta-aviões, aviões de quinta geração, armas a laser no espaço, armas quânticas de entrelaçamento quântico para as suas comunicações, enfim. Ela está se tornando um grande poderio bélico a partir da força do seu poder econômico. O poder armado hoje depende muito de pesquisa e desenvolvimento para gerar tecnologias competitivas e, sem dinheiro, o esforço militar fica decisivamente comprometido. Por isso, a corrida para dominar o campo econômico. A guerra de quinta geração, como eu mostrei lá o Gerasimov falando, passa pelo controle do poder político e econômico. O Brasil, naturalmente, é sabido, tem forte dependência econômica do exterior e acaba vulnerável às agendas externas. Nós temos como exemplo a questão da pandemia que aconteceu e a sua condução, que em muitos aspectos suplantou a vontade do governo brasileiro. O governo brasileiro queria conduzir, em março de 2020, queria conduzir o assunto de outra forma, mas a agenda e a pressão externa impuseram uma outra condução. Isso mostra, às vezes, a limitação do poder nacional da forma como ele é conduzido. As agendas externas, às vezes, até porque se deu muito poder a instituições externas, muitas vezes a agenda externa suplanta a capacidade do governo brasileiro de ditar as regras de como as coisas vão acontecer. Logo, a influência dos dominadores globais no Brasil é inegável, seja através da questão política, dentro do Congresso Nacional, seja na questão econômica, que eles controlam a maioria das empresas relevantes, seja na questão da imposição de uma agenda externa, às vezes, adversária dos interesses nacionais. E tanto mais se fará sentir esse ano de 2022, que é estratégico e decisivo para o Brasil e toda a América Latina. Vocês têm visto como a América Latina, abaixo do Rio Grande, do México para baixo, os países estão começando a ter governos com uma tendência mais à esquerda. E essa tomada da América Latina está sendo acompanhada, por exemplo, pelos Estados Unidos, com quase uma inação, uma incapacidade de cuidar daquela região mais próxima de si. Praticamente não houveram, até o momento, contramedidas dos Estados Unidos eficazes e eficientes para impedir esse avanço na América Latina. Então, naturalmente, esse movimento globalista está tendo várias e sérias repercussões na construção de uma nova ordem mundial multipolar, onde os Estados Unidos não são mais o único centro de poder. A Rússia e a China estão trabalhando muito para fortalecer o BRICS, mas, claro, ao modo deles, criaram um novo sistema de liquidação financeira mundial que substitua o SWIFT e também de criar uma nova moeda de troca para substituir o dólar, que é, sem dúvida alguma, uma das pedras angulares do sistema financeiro e do sistema econômico americano. Então, uma nova ordem mundial multipolar parece estar se tornando, se consolidando, o que pode gerar, naturalmente, ameaças à soberania e outros interesses do Brasil no seu entorno estratégico, bem como remodelar o futuro da democracia no Ocidente. Então, nesse sentido, esses temas serão ainda mais aprofundados pelos ilustres expositores e debatedores, o comandante Robson Farinazo, o general Maynard Santa Rosa e o general Rocha Paiva. Então, eu, nesse momento, passo a palavra a eles para que eles possam conduzir a sua exposição. Chamo, por favor, o comandante Farinazo. Muito obrigado, professor. Eu queria dizer o seguinte, o senhor já adiantou e de forma brilhante muito do que eu gostaria, do que eu queria dizer aqui. Eu só vou complementar o que o senhor falou porque as coisas eu acho que vão nessa mesma direção. Eu acho que esse reset que está sendo proposto aí pelo Fórum Econômico Mundial, pelo Schwab, eles veem como uma necessidade porque os Estados Unidos têm uma dívida impagável de quase 31 trilhões de dólares. Ou seja, eles pegaram tanto dinheiro emprestado que já não interessa mais manter esse sistema. Eles vão precisar dar um calote se quiserem salvar os Estados Unidos, se é que isso é possível. Isso é bastante discutido aí, a possibilidade de se resgatar isso. Uma outra coisa importante também é que esse novo arranjo, esse novo mundo que está nascendo aí, que o Larry Fink, ele percebeu, ele não chegaria a ser CEO da BlackRock se ele não tivesse percebido, esse novo arranjo já começa a fazer estragos. Alguns dias atrás caiu o governo da Bulgária e hoje caíram dois ministros do Reino Unido de uma vez. Há quem diga que a posição do primeiro-ministro Boris Johnson é insustentável. E o Boris Johnson, eu lembro, é dessa nova era de líderes que o senhor tão bem descreveu. O que acontece é que empresas, é o que eu falei, é só complementar o que o professor Luiz Antônio falou que eu achei que foi brilhante. Eu achei que foi brilhante. Eu penso assim, gente, quando nós temos uma empresa que nem é a BlackRock, que chega a ter 10 trilhões de ativo, que é o dobro do PIB do Japão, você já não tem mais o que fazer. Isso aí se tornou um país. Quanto custa uma eleição de um presidente da República? 100 milhões? 200 milhões? Eles têm condições de bancar diversos presidentes no mundo inteiro. Essas corporações se tornaram poderosas demais. As democracias falharam no século XXI, onde o presidente americano, Theodore Roosevelt, acertou brilhantemente no século XX. Ele quebrou o monopólio da Standard Oil, ele fez com que a Standard Oil se dividisse, porque, na verdade, isso que está acontecendo com a nossa sociedade, com essas transformações aí, eu diria que a maior parte delas ruins, que a BlackRock está impondo em boa parte do mundo, teriam acontecido no século XX, se a liderança do Theodore Roosevelt não tivesse quebrado a Standard Oil e outros cartéis aí que teriam feito esse movimento. Então, eu acho que, realmente, o grande medo hoje em dia, o grande problema, já não são os estados, são essas corporações. Porque nós precisamos lembrar o seguinte, empresas que nem a BlackRock, a Vanguard e outras aí, eles podem, se assenhorar de um país com capacidade nuclear, se é que já não o fizeram, quando quiserem. E aí, daí, fazer o que seja necessário. Nós não sabemos, vamos pegar o exemplo mais importante que é os Estados Unidos. Nós não sabemos se os militares americanos conseguiriam barrar o controle dessas entidades sobre os arsenais nucleares dos Estados Unidos. Algumas coisas que estão acontecendo na Ucrânia apontam nessa direção. Então, eu quero colocar que eu acho que, hoje em dia, a maior ameaça que nós temos são essas corporações. Por quê? Porque os governos, eles respondem a alguém. Nós estamos vendo aí o governo Boris Johnson, cometeu diversos erros nos últimos meses, está começando a pagar o preço agora. Só que essas corporações, elas não respondem a ninguém. Mal respondem aos seus acionistas. Eles devolvem dividendos para os acionistas. Então, eles não têm controle. Essa é uma realidade. Quem é que controla isso? Ninguém controla. Ninguém controla essas entidades. Então, por essa característica, eu penso que elas são mais perigosas do que os governos. Porque uma coisa que é muito importante, muitas pessoas às vezes acham que essa... Alguns chamam de nova ordem mundial, e que isso é ficção, é teoria da conspiração, não é não. Essas empresas, elas perceberam o seguinte, nós temos hoje o capital necessário e as condições, nós temos nas mãos das redes sociais, nós temos condições de impor um padrão ao resto do mundo. A prova disso foi a pandemia, que se impôs um padrão mundial. Essa é que é a verdade. O segundo caso foi a guerra da Ucrânia, se impôs uma narrativa mundial. Essa narrativa só perdeu força por causa do Telegram e por causa das mídias orientais. Mídias chinesas, mídias da Índia, mídias do Oriente Médio fizeram uma narrativa em contrário. Mas a verdade é que se você pegar um cidadão brasileiro médio, um cidadão americano médio, sentar num banco para conversar com um cidadão indiano médio também, os dois com o mesmo nível socioeconômico, cada um vai dizer uma coisa sobre o que está acontecendo no mundo, cada um tem uma visão. Porque eles é passado, são passadas, visões diferentes. Essas corporações, elas têm a capacidade hoje de reescrever história. Você já não pode mais falar nas redes sociais sobre clima, contra a agenda do clima. Você não pode dar sua opinião sobre a vacina. você já não pode dar sua opinião sobre minorias. É um fato. Eles estão tentando ditar padrões, padrões de comportamento, padrões de visão de mundo. Eles querem efetivamente moldar o mundo conforme a sua visão. Eu particularmente acho que isso não vai dar certo de jeito nenhum. Mas o estrago que vai ser feito até lá é pavoroso. e aí a gente cai no caso brasileiro. Porque o Brasil ele é muito, eu acho ele muito vulnerável a todas essas influências negativas. Por exemplo, nós precisamos de crédito internacional. Quem dá crédito internacional são essas grandes corporações. Então o Brasil está na mão delas. Eu vi outro dia, a gente estava tendo uma discussão num fórum que eu participei sobre essas agendas, essas agendas, a agenda ESG que a BlackRock propõe. Meio ambiente, pautas sociais e governabilidade. Aí você vê que todas as grandes empresas estão partindo para essa agenda. Eles falam não é possível que todas essas empresas tomaram consciência no mesmo momento. Não foi isso que aconteceu. Elas sofreram pressões de bancos. Os bancos falaram se você não adotar essas pautas eu não te dou crédito. E sem crédito ninguém faz nada. A verdade do mundo que nós estamos vivendo sempre foi assim. É que sem crédito você não faz nada. Se você quiser fazer um Estado falido hoje você corta o crédito dele. Pelo menos era assim até o dia 24 de fevereiro. A Rússia e a China estão mudando isso agora. O Irã sempre foi um país sem crédito e eles conseguiram sobreviver. A Venezuela acabou naufragando que ele foi cortado o crédito. essa aqui é a verdade. O Brasil se ele tiver o crédito cortado ele deixa pelo menos para bancos ocidentais ele vai ficar numa situação bastante difícil. Então essas corporações elas controlam o mundo através da torneira do crédito. Nós temos que lembrar uma outra coisa importante também que é o problema de governos no mundo inteiro. eu acho eu acho que para essas corporações tanto faz que o governo que tome o poder seja de direito ou de esquerda. Se ela precisa derrubar o governo ela consegue. Eles têm a imprensa na mão tem as redes sociais tem os bancos se você quiser quebrar um governo conforme eu já eu já escrevi é muito é muito fácil isso. E uma das coisas que eles têm utilizado utilizaram isso no Brasil estão utilizando na Armênia e usam em diversos países do mundo é sempre o discurso de anticorrupção. Eles montam toda uma pauta para derrubar os governos e a pauta está sempre acordada aí. Então nós estamos combatendo a corrupção. E se o governo não tiver quase escândalo se arruma outra coisa porque eles vão colocar sempre que os governos são ruins. Nós temos uma coisa melhor a oferecer. O que essas corporações querem são governos fracos. Essa é a verdade. essa é a verdade. Esse capital transnacional esse capital apátrida o que ele não quer é fronteiras. Por quê? Se você tiver um governo forte você vai limitar a lucratividade. É um fato. Você vai limitar a lucratividade você não vai cair na armadilha da dívida. Você vai fiscalizar os juros que são pagos na obtenção de capital. Então isso é o que menos interessa para essas corporações governos fortes. Então eu acho assim que seja qual for o rumo que o Brasil tome nos próximos anos ele vai sofrer pressão dessas corporações. Isso tudo pegando carona naquilo que o professor Luiz Antônio já falou. Eu achei que foi brilhante. Acho que só ali no começo ele descreveu todo o mecanismo do globalismo. O pessoal de orientação mais esquerda chama de imperialismo. mas na verdade é a mesma coisa imperialismo barra globalismo. Cada um apenas usa uma denominação diferente. Mas eu acho que o professor Luiz Antônio foi brilhante nesse ponto aí. Agora nós temos que olhar uma coisa que nem nos seus devaneios mais assim delirantes o Klaus Schwab poderia prever o que aconteceria no dia 24 de fevereiro. Eu comparo a invasão da Ucrânia e as consequências da mesma com a queda de Constantinopla em 1453 na Turquia. Porque quando os turcos otomanos tomam Constantinopla dos bizantinos todo o ocidente cristão foi obrigado a se reinventar buscar rotas marítimas etc. porque as rotas caravaneiras pelo Oriente Médio estavam impedidas. Eu acho que essa tomada da Ucrânia ela ela tem ela pode ter duas consequências interessantes que eu não sei se vão ser boas ou ruins mas elas são interessantes. Primeiro talvez nós estamos estejamos enxergando o fim da energia barata o fim da energia do gás do petróleo etc. que tocou o desenvolvimento da Europa principalmente. Tanto que já não está mais falando em agenda verde eles estão embranquecendo o carvão estão tornando os combustíveis fósseis mais benevolentes a Alemanha já está falando que ela vai partir para carvão para energia nuclear etc. Eles viram que a farra da energia barata já acabou. E uma outra coisa que pode acabar também ou pelo menos em boa parte do mundo é a economia baseada na financiarização. A Rússia e a China e a Índia também em certo grau Irã Arábia Saudita talvez a nova cara do BRICS seja aí na direção de economias baseadas na produção baseadas em commodities isso vai ser bom para o Brasil pode ser se nós tivermos lideranças aqui nesse país que consigam enxergar a janela de oportunidades se desenvolver uma economia baseada nas nossas riquezas naturais da capacidade de trabalho do nosso povo o Brasil pode ter um futuro bastante bastante auspicioso porque o que acontece é o seguinte uma boa parte das economias hoje ela não é baseada na produção é baseada em papéis um exemplo claro disso foi o que aconteceu com a crise da subprimes em 2008 só que com essa alta do petróleo e do gás a maré baixou e revelou aquele ditado a maré baixa nós vamos ver quem é que está usando calças curtas essas economias que se baseavam mais na financiarização que não tinham tanto a oferecer estão sofrendo bastante essas economias mais artificiais estão sofrendo bastante e outra coisa que eu acho que vai acontecer também eu não sei como é que o Brasil vai lidar com isso é o seguinte China e Índia eles estão aproveitando dessa verdadeira revolução que aconteceu no mercado de energia e comprando muito petróleo principalmente da Rússia e do Irã em preços muito mais amigáveis do que o Ocidente principalmente a Índia aumentou acho que em 50 vezes o comércio de energia dela com a Rússia e existe uma competição entre iranianos e russos para ver quem vende petróleo mais barato para a China bom isso vai ter consequências a gente não tem dúvidas disso você tem uma Alemanha pagando muito mais caro pela energia que é uma grande um grande player industrial e uma China que é sua concorrente pagando mais barato lógico que o produto chinês vai chegar num custo mais atrativo no mercado ou seja nós podemos ter no futuro graves problemas econômicos na Alemanha que é o motor coração econômico da Europa em virtude da melhor competitividade dos produtos chineses e indianos então esse é um outro cenário que está se configurando também e um outro cenário que eu acho interessante é o seguinte fruto disso disso tudo que está acontecendo desse enfraquecimento do sistema internacional eu não sei se as democracias liberais tem futuro é bastante duvidoso isso por que nós estamos falando isso porque as democracias liberais elas cresceram sob patrocínio dos Estados Unidos e da Europa uma vez que esses players estão numa situação difícil agora eu não sei se eles vão conseguir dar todo o alento que esses mecanismos de democracia precisam para poder florescer e outra também os países vão começar a olhar o seguinte autocracias como China e Rússia estão alcançando grande progresso material começa a alcançar principalmente a China começa a alcançar grande progresso material e as pessoas vão começar a se perguntar nas ruas será que a democracia é o melhor caminho é aquilo a gente não está afirmando que é o que não é mas esse questionamento vai aparecer e o Brasil precisa ficar de olho nele isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde esse questionamento esse questionamento ele ele deve aparecer então eu eu coloco tudo isso né todas essas variáveis aí como bastante intrigantes caminhando para o final eu queria dizer o seguinte uma outra coisa que eu acho que pode ter muito problema nos próximos anos vai ser muito enfraquecida são algumas instituições que foram poderosas até foram influentes até o momento como a Organização das Nações Unidas a Organização das Nações Unidas a ONU ela praticamente ficou ofuscada né ficou num segundo terceiro quarto ou quinto plano na guerra da Ucrânia não conseguiu fazer nada apesar de todas as moções que se votaram contra a Rússia etc a ONU ela ficou numa situação bastante bastante complicada nessa crise e eu não sei se ela sai do mesmo tamanho que entrou de maneira que a minha conclusão é o seguinte essa esse novo cenário traz muitos perigos para o Brasil eu não tenho dúvida disso mas também vai trazer algumas oportunidades eu lembro que a grande hecatombe a última hecatombe que nós tivemos foi a grande hecatombe foi a segunda guerra mundial mas a segunda guerra mundial em obstante seus 50 70 milhões de mortos aí ela trouxe uma coisa muito positiva que foi a descolonização né o surgimento aí de centenas de nações que tiveram oportunidade de estabelecer sua alta determinação seus rumos né como gostariam de se governar e essa nova ordem que está começando aí que ela não vai ser como o Klaus Schwab planejou eu lamento o Klaus Schwab e o Larry Fink aí mas eu não acredito que vai ser como esses senhores andaram pensando ela vai ser uma coisa um pouco diferente essa nova ordem ela pode apresentar oportunidades para o Brasil e eu acho que isso é que o nosso projeto de nação 2035 começa a oferecer ele começa a olhar para todas essas essas novas variáveis essas transformações e apresentar alguns caminhos né é como aquele aquele aquela visão chinesa das coisas né dizem que o ideograma de crise é igual a oportunidade nós temos uma crise pela frente cabe a nós fazermos a oportunidade muito obrigado boa noite excelente colocações comandante Robson Farinazo é alinhadíssimas com a minha visão desse momento também acredito né que é uma oportunidade uma transição de uma ordem para outra inclui uma certa dificuldade mas antes de tudo comandante traz oportunidades que nós saibamos aproveitar né seja desde a questão que o senhor colocou muito bem colocada sobre o uso da questão climática ambiental como arma geopolítica né eu comentei no meu canal que em dezembro a China inaugurou uma das maiores usinas de carvão da história e a Alemanha agora voltando atrás no seu discurso né voltando para a energia nuclear e para o carvão na verdade nessa guerra de quinta geração o ocidente está sendo atacado no seu pilar mais forte que era o poder econômico e aí eles vão atacar o dólar vão atacar o sistema swift enfim nós estamos indo para um novo modelo que você conceituou muito bem eu acredito também nessa questão que não será exatamente como o Klaus Schwab e os seus amigos gostariam que fosse muito obrigado viu comandante muito obrigado professor bom meus amigos vamos então agora passar a palavra ao nosso general Santa Rosa que vai fazer a sua exposição boa noite meus amigos eu vou tratar de um assunto que é um dos corolários dessa tese que está em discussão e eu peço ao amigo que projete algumas transparências para poupar a minha apresentação e garantir que eu cumpra a missão no tempo que foi determinado eu vou tratar do tema três o futuro da democracia no ocidente e então vou por favor vamos avançar eu vou me basear em alguns conceitos que embora escritos em 1835 pelo grande o sociólogo Alexis de Tocqueville continuam plenamente atualizados e onde se comprova que a democracia o conceito de democracia em si está digamos focado em cinco atributos que eu listei aqui primeiro na igualdade segundo na união terceiro na moral na moral social quarto no progresso e e tem embutido dentro da assim dos preceitos democráticos a evolução da sociedade então vamos em frente dizia Alexis de Tocqueville que quase todas as revoluções que mudaram a face dos povos foram feitas para consagrar ou destruir a desigualdade a igualdade de condições dá ao espírito público uma direção determinada e as leis um sentido certo e dentro desse mesmo raciocínio a democracia leva a ideia dos direitos políticos ao menor dos cidadãos então o conceito da igualdade é inerente assim aos fundamentos da democracia por favor o segundo que eu falei foi a questão da união eu vou aqui fazer o raciocínio reverso quando uma nação é dividida entre numerosos e irreconciliáveis interesses o privilégio da maioria que é um dos fundamentos da democracia é muitas vezes desprezado porque se torna demasiado penoso submeter-se a ele vamos em frente por favor o próximo slide para poder a gente é o progresso o governo da democracia apesar dos seus defeitos é o mais adequado a fazer prosperar a sociedade existe nas instituições democráticas uma tendência oculta que faz com que os homens concorram para a prosperidade geral a despeito dos seus vícios é claro que eu filtrei aqui somente a expressão porque existem teses inteiras sobre essas colocações nas instituições aristocráticas por outro lado existe um secreto pendor que as arrasta para a miséria dos seus semelhantes é uma conclusão baseada nas grandes pesquisas deste sociólogo e por favor próximo evolução o governo da democracia pressupõe a existência de uma sociedade muito civilizada e muito sábia então aqui eu não vou entrar no mérito se trata de efeito ou causa se é possível a uma sociedade que não seja civilizada e saiba e sábia possuir e fazer funcionar um sistema democrático eu não o fato é que a democracia pressupõe ou é um indicador de evolução civilizacional vamos em frente por favor então meus amigos para poder a gente concluir ligando a ideia de democracia ao tema que foi proposto que é o futuro da democracia no ocidente eu procurei aqui comparar a tendência as tendências atuais da sociedade ocidental baseada nos movimentos sociais modernos com esses fundamentos que foram listados e eu comentei agora por Alexis de Toqueville o laicismo que procura anular a religião o multiculturalismo que procura diluir o espírito nacional no contexto do grande rebanho o feminismo que procura particularizar a questão sexual que é uma questão universal o identitarismo que procura dividir a sociedade inteira em segmentos para poder controlá-la melhor e finalmente aqui o movimento LGBT somados isso significa que estamos num processo estratégico que foi comentado pelo nosso professor no início estamos caminhando para a destruição do cristianismo na Europa principalmente e para a destruição da família que são os dois fundamentos que levaram a sociedade ocidental a se distanciar das outras sociedades a civilização ocidental cresceu baseada nesses dois pilares o cristianismo e a família e são justamente essas duas bases que estão sendo demolidas pelos movimentos sociais modernos que como nós vimos são palavras de ordem inoculadas de fora artificialmente por quem consegue ditar a pauta comportamental então a tendência do ocidente por esse motivo é essa aqui desordem massificação da sociedade transformando em um grande rebanho e finalmente a tirania consequentemente esse prognóstico não é muito favorável ao futuro da democracia no ocidente e agora vamos particularizar na questão brasileira por favor então seguindo a metodologia que foi estabelecida a incerteza crítica dentro desse cenário é essa o futuro do regime democrático no Brasil em 2035 e então baseado nas probabilidades nós decantamos aqui o mini cenário foco onde vamos trabalhar em 2035 o regime democrático está mais estável houve mudanças na educação e no sistema político surgiram novas lideranças embora ainda haja nichos das antigas enfraqueceram-se as correntes ideológicas radicais com isso reduziu-se a cisão social e aumentou a coesão nacional enfim com isso tudo aumentou o peso político do Brasil no jogo de poder internacional essa é a visualização do cenário para 2035 vamos em frente por favor o objetivo então é fortalecer a democracia mediante reformas que saneem as disfuncionalidades neutralizem a corrupção e o poder das ideologias e valorizem o civismo o liberalismo econômico socialmente responsável e para isso para se conseguir atingir esse objetivo são formulados são formuladas algumas diretrizes que eu vou aqui citar primeiro aperfeiçoar o ensino melhorando a aprendizagem e fomentando o civismo a cidadania e os valores morais e éticos segunda diretriz aperfeiçoar o sistema político e o sistema jurídico de modo a consolidar os fundamentos democráticos na sociedade justiça legalidade legitimidade e liberdade responsável por favor próximo a terceira diretriz é neutralizar as correntes sectares que dividem a nação e comprometem a coerção a quarta é promover ampla conscientização nacional a respeito da geopolítica global e seus reflexos no desenvolvimento na segurança nacional e na coesão social a quinta diretriz estratégica é fortalecer o poder nacional sobretudo a coesão social visando então a união nacional e finalmente integrar a máquina pública que está ainda muito esfarcelada e exercer influência sobre os poderes da união por meios legais próxima estimular a autonomia política e econômica dos municípios com a finalidade de melhorar a gestão pública permitir o controle da sociedade sobre os seus representantes e fortalecer a federação a oitava diretriz é lutar pela implantação do voto distrital e de outros mecanismos de interação e controle dos cidadãos sobre os seus representantes eleitos e finalmente a nona diretriz é estimular a criação de escolas estaduais para a formação de administradores e técnicos municipais a fim de habilitar-os ao planejamento e à gestão pública preparando-os para enfrentamento dos problemas locais por favor então falado sobre essas diretrizes vamos aos óbvices que dificultam a consecução dessa do objetivo proposto que é aperfeiçoar melhorar democracia no Brasil primeiro o primeiro grande óbvio é o atavismo patrimonialista que vem dos tempos coloniais nos âmbitos público e privado ensejando corrupção e mau exemplo eu relembro aqui que patrimonialismo significa o manuseio da coisa pública do patrimônio público como se fosse privado e o segundo óbvio visualizado é essa percepção distorcida que existe na sociedade do conceito de liberdade confundido com licenciosidade que exclui a noção de responsabilidade cidadania e espírito cívico o outro o terceiro óbvio é a ineficácia do nosso sistema jurídico por sua submissão a interesses corrompidos afetando a igualdade na aplicação da lei para todos e favorecendo os grupos poderosos o próximo o quarto óbvio diz respeito a politização dos sistemas de ensino e cultura cujos escalões superiores atualmente são dominados por lideranças ideológicas contribuindo para a polarização da sociedade o quinto óbvio é a tendência natural que existe no Brasil desde a colônia a centralização política de decisões que poderiam ficar a cargo dos estados e municípios facilitando o controle da máquina pública pela sociedade o sexto óbvio é a falta de controle do emetorado sobre os seus representantes eleitos por favor o sétimo óbvio que foi visualizado diz respeito às sociedades às áreas urbanas às megalópolis brasileiras as cidades brasileiras não se dividem em distritos eleitorais e o sistema é confuso impedindo o elo eleitor eleito o oitavo óbvio já foi citado anteriormente que é a pena reforçada aqui, é que os municípios são carentes de quadros técnicos qualificados. E o nono óbice, é um corolário do oitavo, os municípios, em geral, carecem de aptidão para elaborar planos de desenvolvimento regional. Finalmente, o décimo óbice que se antevê é esse. A sociedade não possui mecanismo de controle da máquina pública. Por favor. Então, meus amigos, dito isso, eu encerro aqui a minha breve exposição, respeitando a metodologia que foi estabelecida para a formulação do cenário e concluindo sobre o futuro da democracia. Vejam bem, a tendência do futuro da democracia do Ocidente não está exatamente paralela à tendência que eu coloquei aqui para a sociedade brasileira. Mas eu estou empatizando aqui o soberanismo brasileiro. A soberania do Estado brasileiro, que tem que ser a todo preço defendida. O Brasil precisa estar consciente da preservação da soberania nacional em todos os aspectos que dizem respeito ao poder nacional. Muito obrigado. Obrigado, general Santa Rosa. Essas considerações suas são muito importantes, notadamente na preocupação com a massificação e um certo dano à coesão social que esse momento pode causar. Então, essa preocupação com a soberania é basilar. Por quê? Porque aproveitar esse momento, como nós já colocamos, um momento de transição, defendendo a soberania e impedindo ou mitigando os danos à nossa coesão social, é agora fundamental. Existe um antigo adagio que diz dividir para governar. Nós devemos tomar todas as medidas para impedir que sejamos divididos, fragmentados e colocados uns contra os outros. Eu agradeço muito, general Santa Rosa. Peço que permaneça conosco para as perguntas ao final. Muito obrigado. Chamo agora o general Rocha Paiva para a sua apresentação. Muito obrigado. Agradeço a todos as exposições que foram feitas. E eu vou fazer aqui o compartilhamento da minha tela, com os meus slides. E quando eu estiver com o primeiro slide na tela, eu vou perguntar se estão todos vendo para poder dar início, dar prosseguimento. Vou agora, então, compartilhar essa tela. Estão todos vendo essa tela? Preciso que alguém me diga se está vendo a tela, está tudo ok. Está ok. Está ok. Vou dar o início, então. Projeto de nação Brasil 2035, o país sonhado. Tema 4. Ameaças à soberania e outros interesses do Brasil no entorno estratégico. Então, vamos ver aqui um pouco sobre geopolítica mundial e as potências globais. A atuação delas nessa geopolítica global gera ameaças e conflitos. Então, vamos reter um pouco o tema no que diz respeito a conflitos. Seria uma escalada de negociações pacíficas para uma situação de conflitos. Então, nós vivemos um mundo de conflitos. E nesses conflitos que se encontravam lá do outro lado do mundo, já há algumas décadas que já estão migrando para a África e para o Brasil, uma ou duas, melhor, duas ou mais dessas potências mundiais estão envolvidas nesses conflitos. São lá Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Japão. Temos a Rússia, China, Índia. E aquilo que o professor Luzentano chama de dirigentes globais é a oligarquia financeira mundial. Ela não tem poder militar, de fato, mas ela influencia outros países, outras potências, particularmente as potências, para que elas sejam como cavalos de batalha de seus interesses no campo econômico e financeiro. Só que a globalização tornou o mundo pequeno. E aqueles conflitos que estavam lá do outro lado do mundo já há de algum tempo vem migrando para o nosso entorno estratégico, ou seja, América do Sul, Atlântico Sul, incluído a Antártida, a costa ocidental africana e uma extensão até o Caribe. Então, nesse momento, todos esses atores globais estão no nosso entorno estratégico, particularmente na sua parte principal, para nós, que é a América do Sul. E com o poder econômico, financeiro, industrial, científico e tecnológico, até cultural, muito maior que o nosso, portanto, com maior capacidade de atraí-los para as suas esferas de influência. E se o Brasil entrar em um conto tencioso com uma dessas potências, quem vai me dizer que esses países do nosso entorno estratégico, nossos vizinhos, vão optar por ficar do nosso lado, alinhados ou aliados a nós? E aí nós vamos para a história, a história mundial. Lá na África, nos anos 1880, por ali, houve uma partilha da África, por quem? Pelas potências globais de então, que eram os impérios centrais europeus, principalmente, que no Congresso de Berlim, simplesmente dividiram a África. Eles não entraram em conflito. E aí é o grande problema para nós. Em nosso entorno estratégico, essas potências poderão não entrar em conflito entre si. Se entrar em conflito entre si, tem reflexo, sim, para a nossa soberania, para a nossa segurança e defesa. Mas se ao invés de entrar em conflitos, entrar em acordo, como fizeram também na China, lá no século XIX, até meados do século XX, e que partilharam a China entre as potências globais de então. Está ali a Inglaterra, está ali a Alemanha, está ali a Rússia, está ali a França, está ali o Japão e até os Estados Unidos. Então, qual é o ensinamento que nós devemos tirar para nós? O Brasil tem que buscar o máximo de autonomia militar, industrial, política, científico-tecnológico e até cultural para enfrentar esses futuros desafios. Isso ele só vai fazer se tiver um equilíbrio em termos de poder nacional em todas as suas expressões do poder nacional. E eu lembro que esses dirigentes globais, a maior arma contra eles é o nacionalismo não xenófobo, o nacionalismo, aquele que ama o que é seu e seus irmãos, sem ter que odiar o que não é seu, o que é um outro país e que não são seus irmãos. É o nacionalismo, digamos, genuíno. E também o civismo. O civismo é importantíssimo como arma para o combate a essa oligarquia financeira transnacional. O nacionalismo é o conservadorismo evolucionista. Todos esses são armas contra a influência desses poderes globais. O tema 4, então, é ameaças à soberania e outros interesses do Brasil em seu entorno estratégico, que nós mostramos ali naquela figura. O tema 32 é um desdobramento do tema 4. Nós já vimos aqui na conferência da semana passada. O que diz o tema 32? Segurança, defesa e projeção do Brasil diante das restrições internacionais nos campos militares, científicos e tecnológicos. Então, convém nós vermos como nós vamos chegar ao mini cenário foco desse tema número 4. Então, está ali a incerteza crítica. Impacto sobre a soberania, está bem sublinhado ali, do Brasil, da ocorrência de conflitos. Não são de negociações pacíficas, são de conflitos, escalada de negociações entre essas potências globais em nosso entorno estratégico, particularmente na América do Sul e no Atlântico Sul, com foco na América do Sul, Atlântico Sul e até o Caribe, e isso até o ano de 2035. Eu lembro de soberania e conflitos, nós podemos perder soberania sem perder integridade territorial, mas perder soberania para explorar o nosso patrimônio, perder soberania para desenvolver alguns itens no campo da ciência e tecnologia. E os conflitos podem ocorrer não só no campo militar, como em todos os campos. Então, isso gerou, essa incerteza crítica, gerou cinco hipóteses que foram levadas à consulta pública e à consulta especialistas. Então, vamos ver aí aquelas hipóteses que nós tivemos que levantar delas qual a hipótese mais otimista e a hipótese mais provável de acontecer. E ali estão os resultados aproximados. Mas, antes de olharmos esses resultados, vamos ver as hipóteses. Essa primeira linha é igual nas cinco hipóteses. Os conflitos envolvem interesses importantes de grandes potências e do Brasil. Só vai chegar um conflito mesmo que pode chegar até o campo militar se for um interesse importante ou vital. Na hipótese A, nós dizemos que eles têm sido resolvidos pacificamente por meio de negociações entre as potências, mas com o Brasil sentado na mesa. E esses acordos não têm afetado a soberania sobre o nosso patrimônio. A hipótese B, que ela é primeira linha é a mesma. Conflitos importantes, interesses importantes de grandes potências do Brasil. Aí já, essa hipótese diz que eles costumam escalar com o emprego de pressões e ameaças e os acordos, mesmo com a participação do Brasil, têm afetado a soberania sobre o nosso patrimônio, dificultando a nossa exploração do patrimônio. A hipótese C, é a mesma linha inicial, tem sido resolvida especificamente, está igual à primeira, por meio de negociações entre elas, igual à primeira, e com a participação do Brasil, igual à primeira, mas a diferença está aí. Os acordos têm afetado apenas parcialmente a soberania sobre o nosso patrimônio. A hipótese D é aquela que eu falei lá naquela figurinha, em virtude do custo de uma escalada dos conflitos. Essas potências estabelecem acordos entre si e tirando o Brasil da mesa. Isso afeta o Brasil não estando na mesa, pior ainda, afeta significativamente a soberania sobre o nosso patrimônio. Isso pode acontecer, é uma hipótese. E a última é aquela mesma linha dizendo que esses conflitos, nesse período até 2035, costumam se agravar, ou sempre se agravam, com o uso de pressões e ameaças entre os atores envolvidos, implicando a necessidade de o Brasil se aliar a um deles. Pode até se aliar ao errado que perde, que perde mais na negociação. Então, essa é uma outra hipótese. E o que aconteceu? Vejam que a hipótese mais otimista, 32% optaram pela hipótese A, mas os outros, todos, os 68%, acharam que ela não é só otimista, ela é utópica. E na consulta a gente diz para apontar a hipótese mais otimista que não considere utópica. Então, 68% consideram aquela utópica e acharam mais otimista, mesmo essas que afetam a nossa soberania. E quanto à hipótese mais provável, um quinto achou que era a hipótese A, mas acontece que a maioria, a grande maioria achou que vai haver algum afetamento à nossa soberania do Brasil para explorar seu patrimônio. Então, o que nós temos que fazer ao redir o mini cenário foco que vai vir na próxima hipótese? É procurar pegar aquela que afeta apenas parcialmente, traçar um mini cenário que nós vamos buscar e que ele se aproxime daquela hipótese otimista. E aí vem, então, a incerteza crítica, impacto sobre a soberania do Brasil da ocorrência de conflitos, não é negociação passiva, entre potências globais em nosso entorno estratégico com foco na América do Sul, eu tirei a parte principal do nosso entorno estratégico e ele ainda vai até o Caribe, no Atlântico Sul e até a Antártida. Então, esses conflitos em ter potências globais podem afetar a nossa soberania não no campo militar, mas no campo econômico, no campo cultural, no campo científico e tecnológico. Ou seja, pode acontecer em qualquer campo do poder. Então, o mini cenário foco nós procuramos aproximar do cenário intermediário aquela hipótese C é que afeta menos, a hipótese A é aquela que não afeta. Então, qual é o mini cenário foco que nós vamos buscar? Considerando que, desde 2025, tenha havido alguns conflitos entre potências rivais no nosso entorno estratégico, particularmente entre Estados Unidos e seus aliados versus China e Rússia, com ameaça da soberania nacional e comprometendo a liderança regional do Brasil. Conflitos e ameaças podem acontecer, repito, em qualquer campo do poder. Então, o Brasil tem que se procurar desenvolver dissuasão extra-regional em todos os campos do poder. Continuando o mini cenário, por outro lado, soberania, um dos cinco fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme na Constituição, revela a situação de um país quando não existe um ator superior em seu território. E isso nós só vamos poder ter quando nós tivermos grande autonomia, aquilo que eu botei lá em qualquer campo do poder, maior autonomia, impossível total, mas grande autonomia no campo da ciência e tecnologia, no campo militar, do seu poder militar, industrial e até cultural. A história ensina que, por vezes, quando o ônus do conflito possa ser algo, as potências optam por uma negociação pacífica entre elas e um acordo, dividindo o bônus da região de disputa, mesmo à custa dos condôminos. daquela hipótese D que nós jogamos aqui para exatamente chegarmos ao final do nosso cenário de foco, que é o que a gente pretende, isto é, aproximar da hipótese otimista. Nos anos 2020, ciente dos riscos desses conflitos, o Brasil percebeu que necessitava desenvolver capacidade de insuasão extra-regional a fim de garantir sua soberania e resguardar outros interesses, quanto da solução de contenciosos em seu entorno estratégico, desenvolver dissuasão não só no campo militar, mas também no campo econômico, financeiro, científico-tecnológico, etc. E aí entra até como um ator global que está por trás dessas grandes potências, usando muitas vezes essas grandes potências porque domina as suas lideranças e até mesmo sem ter que chegar ao nível do conflito militar, alcançar seus interesses. Para isso, nós precisamos ter maior autonomia e, com essa grande autonomia nos campos econômico, científico-tecnológico, militar, industrial e financeiro, nós teremos condições de dissuadir essas ameaças. No entanto, com a defesa, nós vamos para o campo da defesa. Não se improvisa e fomos para o campo da defesa porque nós não estamos falando de negociações pacíficas, e sim de conflitosas. A capacidade de dissuasão contra potências globais demora a alcançar um elevado grau de efetividade, porque a defesa não se improvisa. demorou demais, vai demorar a ter essa capacidade de dissuasão, inclusive no campo militar. Assim, em 2035, nos conflitos que envolvem interesses, altos interesses de potências mundiais e do Brasil em nosso entorno estratégico, embora o país participe da solução, tem encontrado dificuldade para preservar interesses importantes, inclusive a plena soberania para explorar o patrimônio. Olha o que está acontecendo, a dificuldade do governo desenvolvendo em terras indígenas, projetos em terras indígenas de desenvolvimento. Olha a dificuldade. Imagine isso no futuro se nós não sanarmos essa nossa pouca autonomia econômica, industrial, política e informacional, inclusive do controle da narrativa. É isso que está dificultando o nosso governo de implantar nossos projetos em terras indígenas. Então, o nosso objetivo, considerando a busca daquele cenário-foco, é obter, em alto grau, capacidade de dissuasão extra-regional em nosso entorno estratégico, a fim de preservar interesses nacionais importantes, particularmente a soberania para explorar o nosso próprio patrimônio. Dissuasão é o que nós vamos buscar em todos os campos do poder, com atenção especial no campo militar, porque é a última razão. diretrizes, então. As três primeiras estão no campo militar. Fortalecer a base industrial de defesa, conscientizar a sociedade e as lideranças sobre a importância de fortalecer a defesa nacional, desenvolver o sistema conjunto de defesa anti-acesso e negação diária que nós tratamos lá naquele tema 32 na conferência anterior. E aí vamos para os outros campos. Ampliar a autonomia nos campos militar, diplomático, científico-tecnológico, industrial, econômico, bem como revitalizar e valorizar as raízes culturais do Brasil, já vamos para o campo sociocultural, também precisa ser fortalecido. Ainda como diretrizes, fortalecer a capacidade de mobilização nacional diante da evolução dos desafios do ambiente internacional. Mobilização nacional não é apenas militar, de repente reagir a sanções e pressões no campo econômico, fortalecendo a nossa indústria, fortalecendo no nosso campo científico-tecnológico. Intensificar ações no campo diplomático, buscando equilibrar a influência das potências globais no nosso entorno estratégico, ou seja, ampliar a projeção regional do Brasil. Mas, para isso, a gente precisa ser forte em todos os campos do poder, não apenas no campo econômico, porque nele os outros também são e são mais do que nós. Assumir, por meio do serviço diplomático, papel proativo na busca da cooperação regional. é buscar a liderança regional do Brasil. Integrar a segurança cibernética do setor público, inclusive a defesa cibernética e a do setor privado. Isso é importante como segurança em todos os campos do poder, porque esse campo cibernético é outro campo em que vêm as ameaças, inclusive as agressões. E os óbvios, nós levantamos obstáculos e pontos fracos que deram origem a essas diretrizes. E aí nós vamos, então, no cenário integrador, nós temos os mini cenários focos de cada tema, mas lá no início do projeto, nós temos um cenário integrador do projeto de nação, que vai da página 11 até a página 24. E ali na página 13, nós apresentamos como hipótese, uma de várias hipóteses de conflito, apenas para exemplificar o que ocorreria em 2028. Seria um quanto esse ouro entre os Estados Unidos e seus aliados, quanto a China e Rússia, tendo como palco a Guiana e sua produção de ouro, especialmente bauxita. Então, a ameaça não vem da Guiana, vem dessas potências globais. Então, a hipótese era que a China tivesse adquirido áreas de mineração na Guiana, iniciando o processo de produção predatória ao meio ambiente para atingir a liderança do mercado mundial dominado pela Austrália em 2028. Os impactos atingiram Suriname, Venezuela e Brasil e houve reação de entidades internacionais, ambientalistas e de direitos humanos pelas condições degradantes dos empregados. Lógico que, por tais Estados Unidos, China e Rússia, certamente estarão esses dirigentes globais. A escalada nas negociações motivou o deslocamento de parte da 4ª Frota dos Estados Unidos para as proximidades da Goiânia e da Venezuela. Por fim, acordos internacionais restringiram a produção de bauxite e alumínio em toda a América do Sul. Viram como afetou? Afetou, esse conflito afetou a liberdade para explorar o nosso patrimônio, inclusive no Brasil. Maior produtor das Américas e maior produtor mundial. Os prejuízos ultrapassam 4 bilhões. Na mídia, saiu criticando o projeto Nação como se nós estivéssemos dizendo que a ameaça vinha da Goiânia. É uma forma facciosa de analisar o projeto. Mas temos outras hipóteses de conflito e eu vou mostrar uma aqui que o comandante militar da OTAN já disse que a China está tentando isso aí. E isso eu escrevi em 2014 como um conflito, uma possibilidade de conflito em 2040, um conflito no Atlântico Sul que traz reflexo para o Brasil. Conflito entre Estados Unidos e seus aliados contra a China na bacia atlântica entre Brasil e África. Pré-condições. Estados Unidos tem dependência de recursos e tem dificuldades em obter-los no Oriente Médio e na Ásia Central. Estão enfraquecidos desde as crises de 2008 e outras crises. A China tem crescente poder político, econômico, militar e científico e tecnológico. Tem paz interna, imposta até pelo partido totalitário. Tem dependência de recursos, precisa se expandir. Suas forças armadas já têm capacidade de projeção. Estamos em 2040. Recebe apoio de alguns países africanos, bem como da Rússia, Irã e Paquistão quanto a suprimentos estratégicos. Causa do conflito. Disputa Estados Unidos e China no Atlântico Sul. A Angola oferece uma base militar para a China no seu litoral. Os Estados Unidos declaram que não vão permitir forças chinesas, forças militares chinesas permanentes na região. Tais são os atores desse conflito. Os principais, Estados Unidos, China e Angola. Secundários, Brasil e outros países da África Ocidental. Objetivo do Brasil. Segurança, olha a imagem aqui embaixo, à direita. Segurança das suas rotas de navegação. Garantir o fluxo do petróleo, que está ali naquele círculo branco, para o continente. Manter a soberania naquelas linhas brancas. Manter a soberania na plataforma continental, zona econômica exclusiva, em suas ilhas oceânicas e litoral. E mais, manter a autonomia comercial. Ou seja, continuar o comércio exportando para a China, para os Estados Unidos, que eles vão tentar restringir. Esses são os objetivos imediatos e de longo prazo. Respeito e relevância mundial. Não se alinhar a nenhum deles, manter a sua neutralidade e manter as condições de explorar o seu patrimônio e suas rotas comerciais. Opções do Brasil. Manter a neutralidade. Essa é a melhor. Mas, para isso, para ser forte, para ser pacífico, tem que ser forte. Alinhar-se aos Estados Unidos. Somos civilização cristã ocidental. Não é aliança imediata, não. É ser forte para se alinhar numa situação dessa e dizer as condições desse alinhamento. Ser forte para isso. Ou então, aliar-se à China e, para mim, essa seria, na minha visão, a pior opção. Ou seja, nós temos que combinar idealismo pragmático, que é um pouco, parece incoerente, mas um idealismo pragmático com um realismo ético. Saber o meio termo. No meio termo, é que estão as virtudes. O meio termo significa ser pacifista, é ser pacífico e impor a sua neutralidade, impor seus interesses. Nós somos civilização cristã ocidental, mas, para sermos um ator relevante na civilização cristã ocidental, nós precisamos ter capacidade de suazão, inclusive, contra as potências da civilização cristã ocidental. Objetivo dos oponentes. Estados Unidos. Manter a preeminência no hemisfério ocidental. Limitar a projeção chinesa no Atlântico Sul e garantir o acesso a recursos na África e no Brasil. Da China, introduzir uma cunha estratégica militar no Atlântico e ampliá-la no futuro. Aliviar a pressão na Ásia, Pacífico e Índio, aquela situação que está ocorrendo lá, inclusive, que os Estados Unidos se uniram a Japão, Coreia, Reino Unido e Austrália. Garantir acesso a recursos e aumentar a sua projeção política e econômica na região do Atlântico Sul. variante alfa, Brasil 2040, variante bravo, Brasil 2040. A variante alfa, se no Brasil 2040 o Brasil tiver um baixo perfil de capacidade de suazão, particularmente a militar, vai ser difícil garantir seus objetivos e a neutralidade. Vai entrar em conflito, os seus comboios vão ser provavelmente bloqueados e vai ter uma derrota em altos custos políticos, econômicos, etc. A variante bravo, se o Brasil desenvolver uma capacidade de suazão de alto perfil, particularmente em campo militar, nós vamos dar segurança aos nossos comboios, garantir o nosso comércio marítimo, que é 90% do nosso comércio é marítimo, segurança dos nossos comboios, se eles forem ameaçados, nós teremos a capacidade aeronaval para reagir fortemente contra esses bloqueios e ocupações. Os custos para Estados Unidos e China para impor seus interesses contra nós vão ter perdas e enfraquecimento de um diante dos outros. Então, a variante alfa, eles entrando em conflito no Atlântico Sul e o Brasil não fazendo nada, na variante brava, o Brasil tendo condições de neutralizar ou manter a sua neutralidade e os seus interesses. Então, eu visto esse livro Amazônia e Atlântico Sul Desafios de Perpectiva para o Brasil, vocês podem fazer o download free, está lá embaixo o link e são 12 capítulos, esses quatro capítulos que eu relacionei são capítulos que eu escrevi. Então, é download free, é só baixar. Então, nós hoje vimos os quatro primeiros itens dos temas estratégicos, geopolítica mundial. Já tínhamos visto anteriormente, do 7 ao 11, governança mundial. Vamos ver, na próxima semana, o 13, infraestrutura econômica do Brasil. Já vimos todos esses de ciência, tecnologia e educação. Na próxima semana, nós vamos ver, além daquele 13, o 29, o 30 e o 31 e falta ver, depois desses, apenas o 34 e o 35, que é a questão cibernética. Então, com isso, eu concluo a minha apresentação e vamos preparados agora para as nossas perguntas. Obrigado, professor, general Rocha Paiva. Eu vou pedir, então, ao administrador que coloque as perguntas na tela para que nós possamos ler e vamos respondendo. Ok? Por favor, coloque as perguntas selecionadas na tela. uma pergunta direcionada a mim, um dos pressupostos de Sun Tzu. Sun Tzu, gente, escreveu A Arte da Guerra, ok? É que não existe qualquer ente que seja invencível, é fato. Qual seria o ponto fraco da elite globalista? É a pergunta do Ivomar Schuller. Sim, o ponto fraco deles, Ivomar, é exatamente esse alto nível de conscientização que a população está começando a ter. Isso é o que eles mais temiam. Ao mesmo tempo que a internet, as redes sociais, se prestou a um elevado nível de manipulação das pessoas e até censura de determinados temas, por outro lado, ela levou também muitas pessoas a perceberem que algo diferente estava acontecendo. Os eventos de 2020, início de 2020 para cá, geraram nas pessoas uma percepção de que algo diferente acontecia. Então, o ponto mais fraco dos dominadores globais é que as pessoas tomem consciência, entendam o jogo mundial como ele é jogado, entendam o objetivo deles, onde eles querem chegar e o modus operandi que eles usam. Porque você conhecer no jogo, conhecer os objetivos dos jogadores e o modus operandi, você começa, então, a tomar medidas prudenciais para se proteger. Então, na medida em que nas redes sociais, na internet, você começou a debater esses assuntos e as pessoas começaram a obter mais informações, isso enfraqueceu os dominadores globais, essa elite que nós já conversamos aqui. então, é por isso que o comandante Farinazo e depois eu também dei a mesma percepção de que as coisas não acontecerão exatamente como o Klaus Schwab imagina ou os demais que participam desse grande grupo. inclusive eles têm a audácia até de colocar coisas, publicar frases extremamente ousadas na certeza de que conseguirão. Por exemplo, Klaus Schwab, o Fórum Econômico, colocou lá, você não terá nada e será feliz, porque eles estão querendo caminhar para um reset de uma maneira que prejudicaria a propriedade privada. Então, volto ao ponto, sendo bem objetivo, Zuntzu em Arte da Guerra está correto, ninguém é invencível, é necessário conhecer as vulnerabilidades do seu oponente. Uma outra coisa que Zuntzu fala, que é muito importante entender, é o seguinte, se você não conhece, se você conhece a si próprio e conhece ao inimigo, conhece a si próprio e conhece o inimigo, não deverá temer o resultado de 100 batalhas. se você conhece a si próprio e não conhece o inimigo, para cada batalha ganha, haverá uma derrota, mas se você não conhece nem a si próprio nem ao inimigo, perderá todas as batalhas. Então, o caminho é o do conhecimento, conhecer a si próprio o seu potencial, como desenvolver esse potencial, colocar esse potencial em prática, porque só ter palavras no papel ou coisas teóricas, não resolve, é necessário ter realmente um plano de ação execuível que expresse os poderes nacionais, porque na hora do vamos ver, na hora que a confusão começa, o que vale é a força, como sempre foi, foi assim quando os Estados Unidos quis prevalecer a sua visão no Iraque, no Afeganistão ou em qualquer outro lugar, como agora a Rússia quis prevalecer a sua visão na Ucrânia. na hora que começa, o que vale mesmo é a capacidade de dissuasão, como já foi colocado aqui pelo general. Então, se precisa conhecer a si próprio, transformar o seu potencial em algo execuível, uma força real de dissuasão e também conhecer o seu oponente para cumprir, então, esse ditado de Zondesu e agora, nesse caso, a invencibilidade deles não é uma regra como está sendo colocado e o principal papel de todos nós é disseminar informações corretas, factíveis, mostrando como o jogo funciona, quais são os objetivos deles e como eles operam para que nós possamos ter consciência disso, fazer isso chegar a uma massa crítica, sensibilizar as autoridades que tomam as decisões a fim de que elas possam ter um plano execuível para proteger a nossa soberania e a nossa democracia, como já foi colocado aqui. Próxima pergunta. General Rocha Paiva, o senhor poderia responder a essa colocação? eu queria complementar a resposta à pergunta anterior. Perfeitamente. Claro. nós precisamos ver o seguinte, nós precisamos fortalecer pontos fracos atuais na sociedade brasileira. Então, o que nós deveríamos transformar em pontos fortes e que isso serviria para enfrentar esse desafio desses dirigentes globais? A coesão interna, a coesão do país, fortalecer o civismo, o nacionalismo, como eu falei, sem xenofobia, mas o nacionalismo é aquele que a gente ama o que é nosso e ama os nossos irmãos, ama o nosso país, ama os nossos recursos, sem que com isso tenhamos que olhar o que é dos outros. É o patrioticismo, a educação e o conservadorismo. Sim, o conservadorismo, não é o conservadorismo imobilista, é o conservadorismo evolucionista, aquele que admite o progresso com base na história, na experiência do país, nas tradições, dos clubes e dos seus valores. O Estado que defenda as suas instituições e os seus recursos estratégicos. Então, que ele não seja o gestor e centralizador e dê liberdade de gestão, mas que ele diga não, isso não, porque isso compromete com relação a potências externas e a esses dirigentes globais, isso compromete a nossa soberania. Então, não vamos abrir mão disso aqui. O Estado tem essa condição de defender interesses estratégicos. dois pontos fracos que nós temos hoje e que são fruto da fraqueza nessas outras questões que eu falei agora é a radicalização ideológica, ela divide o país. E isso aí, todas as democracias ocidentais, elas não são mais governadas por maioria. As maioria perderam a força nesses países e os países estão muito divididos. Eles estão divididos em grupos identitários que defendem seus interesses específicos. É o LGBT, é o étnico, é o religioso, é o daqui, é o dali. Então, eles defendem interesses específicos e esquecem o interesse nacional no momento em que todos os cidadãos brasileiros não interessam que identidade eles tenham. a identidade nacional tem que prevalecer e o interesse nacional tem que prevalecer e não o país está sendo espacelado por causa de interesses identitários. E também a corrupção. Então, nós temos dois grandes inimigos no país que eu considero. É a liderança patrimonialista, fisiológica, corrupta, que domina a nossa política e as ideologias radicais. O momento que tem força é a ideologia radical marxista-grancista. Mas nós temos também que nos precaver impedir que ideologias radicais do tipo nazifascista ganhem poder no país. Mas, para que nós tenhamos maior coesão, nós temos que acabar essa radicalização ideológica e, enquanto as democracias suficientais, as maiorias perderam a condição de governar. General, só fazendo um adendo, então, eu concordo totalmente com o senhor, mas, para que a gente chegue a esse ponto, nós precisamos ter controle sobre o que é disseminado na mídia, nós precisamos, na verdade, ter controle da narrativa, não é verdade? Sem o controle da narrativa, a sua versão nunca prevalece. Então, nós precisaríamos que esses grupos que hoje controlam, do ponto de vista econômico e ideológico, seja a mídia ou a atividade acadêmica, tivessem um contrapeso a fim de que houvesse a possibilidade de mudar, digamos assim, voltar àquele termo, conquistar corações e mentes. Isso que é essencial, o controle da narrativa, conquistar corações e mentes para, talvez, neutralizar essas duas fraquezas que o senhor colocou. É isso? Garantir espaço para o debate do contraditório e a livre expressão do pensamento. Isso, não só na mídia tradicional, como também nos estabelecimentos de ensino, particularmente de ensino superior, do campo da cultura, etc. Por que nós não fazemos um filme contando, por exemplo, a história da Guerra do Paraguai ou da Segunda Guerra Mundial ou dos bandeirantes sem o perfil ideológico? Se for contar as histórias dos bandeirantes do Brasil, certamente vai ser um desastre se deixarem dominar pelo perfil ideológico. Exato. Então, é necessário o controle econômico, a preponderância nas deliberações sociais das grandes corporações, mediáticas e nas universidades, etc., para que prevaleça uma nova, uma outra narrativa, um contraponto, pelo menos. Mas quanto a essa pergunta do Marco Aurélio, o general, o que o senhor poderia desenvolver? é o que nós preconizamos no Projeto Nação, inclusive isso que eu falei sobre a liberdade de expressão do contraditório no ensino superior é uma das diretrizes quando a gente fala do tema do ensino superior. E aqui o liberalismo responsável é o seguinte, liberdade econômica. Eu digo que o espectro ideológico, você tem na extrema direita, não é nazifascismo, a extrema direita é o ultracapitalismo, aquele que o homem é uma máquina de fazer dinheiro e não interessa a saúde dele, não interessa a saúde dele. ele tem que produzir, se não produzir ele é descartado. Esse é o ultracapitalismo, ultraliberalismo. Eu sou favorável e esse é o perfil do nosso projeto, é uma liberdade econômica para o centro com responsabilidade social e aí está o liberalismo responsável. Ou seja, a liderança ciente de que existe uma camada da população que precisa receber oportunidades para crescer, porque não adianta crescer só um lado, aquele que já tem, você precisa criar oportunidades para, pelo mérito, aqueles que não têm, poderem ascender socialmente, economicamente e ir com isso só por meio de políticas públicas, mas políticas públicas que não matem a capacidade concedida pela liberdade econômica de crescer, progredir e alimentar o próprio progresso e ter recursos com esse progresso para manter as políticas públicas para as comunidades carentes, para os setores carentes. Isso é o liberalismo responsável, implementar seria dessa forma. Os Estados Unidos já foram assim há décadas atrás, quando o Partido Democrata não era não era Fabianista. Exatamente. O senhor falou aí, realmente, igualdade de oportunidade até para que o potencial das pessoas possa florescer na proporção do seu mérito e das condições que ele tenha criado. Igualdade de oportunidades é fundamental, sem dúvida alguma. O administrador, próxima pergunta, por favor. Qual é a próxima pergunta? General Santa Rosa, por favor, a pergunta é direcionada ao senhor. Como se pretende estimular a formação de administradores para as escolas públicas? Eu diria o seguinte, nós precisamos restabelecer a gestão estratégica do país, que foi perdida, a cultura da gestão estratégica foi perdida. Eu acho contraindicado a centralização da formação de administradores. Nós temos que, sim, que desideologizar o sistema de ensino por vários mecanismos que têm que ser implementados. Temos que implantar metodologias adequadas e concentradas com a realidade dos fatos que valorizem o mérito e deem oportunidade aos novos talentos. E, logicamente, isso tem uma implicação, que é revigorar o sistema de avaliação da aprendizagem. isso tem que ser feito em nível do Ministério da Educação. E a gestão estratégica no sentido de estimular os estados e municípios para que eles formem os seus administradores escolares públicos, mas livres da ideologia que sejam, digamos assim, instrumentalizados por metodologias didáticas adequadas às necessidades do público alvo do seu trabalho. Então, é isso aí. Eu não concordo com a centralização da formação desse povo. E sim, numa estratégia indireta de estimular por meio de mecanismos financeiros e mecanismos de gestão estratégica que não tem sido implementada, sem viés político, simplesmente adotando tecnologias de gestão. Perfeito. General Rocha Paiva, gostaria de fazer algum comentário, algum complemento? General Rocha Paiva? Então, vamos à próxima pergunta, então. O Igor Santos pergunta, temos 200 milhões de cabeças pensando diferente. Esse pode ser o maior dificultador, general Rocha Paiva? O senhor poderia responder ao Igor e depois o general Santa Rosa complementar? Eu não digo que tenhamos 200 milhões de cabeças pensando diferente, não. Eu diria que tem muitas cabeças pensando parecidas. Se você pegar o... E vamos falar assim, é claro que no macro, naquilo que é importante, naquilo que é político, naquilo que é estratégico para o país, eu tenho a impressão que existe condição de ter muito consenso. Se você for pegar no campo político, se for fazer um perfil da sociedade brasileira, ela é uma sociedade conservadora, é uma sociedade que gosta, que quer liberdade, liberdade para progredir, ela quer, ela adota princípios de solidariedade, princípio... Ela é patriota, as pessoas pensam que o brasileiro não é patriota, ele é assim. Então, eu acho que nós temos uma grande facilidade, não digo, mas grande possibilidade de conseguir um grande consenso para os temas estratégicos principais. O brasileiro, ao ser patriota, ele, se falar que vão, digamos assim, invadir o Brasil, uma coisa assim, eu acho que há uma... Isso nós vimos na Segunda Guerra Mundial, quando nossos navios foram torpedeados. E a gente vê, mesmo no tempo de paz, um exemplo disso daí. eu servi 38 anos do serviço ativo e eu conheci brasileiros de todas as regiões do país e tenho, e posso dizer que é muito fácil você ter 40 homens sob o seu comando, 100 homens sob o seu comando, 700 homens sob o seu comando e conseguir um consenso naquilo que é mais importante para comandar aquela fração ali. E só para concluir, citando exemplo do como o brasileiro pensa parecido. Lembra quando nos jogos internacionais de futebol a FIFA determinou que o canto que as bandas marciais tocassem só a introdução dos hinos? O que aconteceu? A primeira vez que isso aconteceu no Brasil. A torcida no estádio cantou sozinha, sem banda e continuou cantando o hino nacional. Exatamente. Isso é consenso. Isso é consenso. Outra coisa, você pega Nelson Piquet, extraordinário e tricampeão mundial de Fórmula 1 e Ayrton Senna, extraordinário e tricampeão mundial de Fórmula 1. Qual dos dois era o melhor piloto? Não interessa qual dos dois era o melhor piloto. Qual aquele que caiu no coração da nação brasileira? Não é porque ele morreu, não. Já antes era assim. É aquele que, ao terminar uma corrida em primeiro lugar, ele pegava uma bandeirinha do Brasil e dava a volta da vitória com a bandeira do Brasil desfraudada na mão dele. Isso é consenso. E eu tive esse exemplo ao longo dos meus 38 anos de serviço, com gente de todos os níveis sociais, desde o comando de pelotão de 30 homens até o comando de uma escola, escola de comando de Estado Maior, que tinha para mais de quase mil homens. General, eu concordo com o senhor bastante. Eu acredito que quando nós temos qualquer ameaça externa ou qualquer situação uma pauta única se forma, uma pauta de coesão, é possível fazer uma pauta de assuntos que são coincidentes, convergentes, e deixar assuntos divergentes no segundo plano quando não é necessário. Nós vimos, como o senhor citou, vários exemplos em que, em alguns momentos, há um ponto comum na nossa população, um ponto convergente em que ela se une. e eu também tenho uma percepção bastante parecida com a do senhor. Por favor, General Santa Rosa, suas considerações. Eu entendo o espírito da pergunta do Igor Santos. Quando fiz curso nos Estados Unidos, observando o trabalho de grupo dentro do ambiente militar, verifiquei que havia uma tendência, particularmente naqueles oficiais que tinham, que eram brancos, a pensarem muito parecidos, tanto que as soluções que eram levantadas por diferentes grupos eram convergentes, muito parecidas. Quando havia uma discrepância maior, é que havia a influência de personalidades ou latinas ou africanas naqueles grupos. no caso brasileiro, se a gente for ver a teoria de Gilberto Freire, o grande sociólogo, a gente vai constatar que a diversidade decorre da mestiçagem racial que ocorreu no Brasil. A mestiçagem biológica psicológica se consuma rapidamente, mas a mestiçagem psicológica leva gerações para se consolidar. Então, a nossa diversidade de modo de enxergar o mundo é muito grande mesmo. Nós observamos particularmente isso quando se discute uma pauta sem ameaça, uma pauta neutra. aí os interesses dos diversos grupos tornam o ambiente explosivo, dependendo do apelo do interesse. Então, a pergunta é, esse é o maior? Eu não diria que é o maior. Eu diria que é um grande dificultador realmente e concordo com o Igor Santos. É um grande dificultador que é extremamente agravado pelos modismos, pela falta de cultura que permite a colonização cultural da nossa sociedade e pela ideologização, que são apelos artificiais inoculados na grande massa. Mas eu diria, concluindo esse meu raciocínio, que o que nos divide mais está nas elites e não no povão. o que nos aproxima está no povão. Então, nós temos que ficar mais atentos às necessidades e às aspirações do povão e temos que trabalhar por meio da educação as nossas elites. Eu entendi, sim, general. É porque no contexto do que estamos tratando, de movimento globalista, ameaças à soberania, o nosso entorno, eu acredito que o Igor Santos estava abordando se 200 milhões de pessoas pensando diferente é um dificultador a fazer frente a esses riscos estratégicos que nós enumeramos aqui diante de um novo cenário globalista mundial. E aí, essa colocação do general Rocha Paiva de que, no momento de dificuldade, no momento em que há um risco, haveria uma união maior, um consenso maior para unir as pessoas em torno de uma pauta de resistência e que isso poderia ser, na verdade, algo palatável, poderia ser algo execuível, porque, como o senhor mesmo disse, entre o povão existe uma maior, talvez um maior consenso. E, diante de um risco estratégico que nós estamos abordando, a nova ordem mundial multipolar, o movimento globalista, os riscos ao Brasil, talvez essa capacidade ou essa possibilidade que, diante de uma liderança aglutinadora, pudesse unir em torno de uma pauta mínima que fizesse frente a esses riscos, talvez isso tornasse mais fácil ou mais palatável essa reação e não se tornaria, talvez, um dificultador. O que o senhor pensa sobre isso? Nós tivemos uma pauta... Veja, eu concordo com essa... em parte com essa tese do nosso professor Luiz Antônio. Realmente, existe, quando há uma ameaça externa, a tendência é a aglutinação para a defesa do que é nosso. Mas, nós temos que pensar que essa divisão é inerente a nossa condição de sociedade multicolorida, digamos assim. É normal, é natural. E o que polariza essas vontades é liderança. Então, se nós tivéssemos hoje liderança do que late de Getúlio Vargas, por exemplo, seria muito mais fácil polarizar, obter consenso. não é pela pauta, é pelo carisma do líder que no Brasil se consegue a união. Esse é o meu modo de enxergar as coisas. Professor, Luiz Antônio, pautas aglutinadoras estão muito ligadas a valores. Então, por exemplo, nós tivemos 31 de março de 1964. ali foi um movimento que aglutinou toda a sociedade brasileira. Não eram 70 milhões, mas a sociedade brasileira praticamente apoiou o 31 de março. Assim como a sociedade brasileira apoiou a redemocratização, inclusive na campanha da direta já. Havia uma pauta, era a democracia, a volta à democracia, que era um sonho. Infelizmente, a democracia foi deturpada. A nossa democracia é deturpada, é uma pseudo-democracia, mas não é o caso da gente discutir aqui. Teve uma outra pauta aglutinadora, Lava Jato. Meu Deus do céu, o Brasil inteiro, porque o Brasil inteiro tem os 200 milhões que têm consciência de que a corrupção é um mal que precisa ser erradicado, não digo erradicado totalmente, mas neutralizado no país. E a Lava Jato deu essa esperança e mataram essa esperança. Então, existem pautas aglutinadoras e puxos, estão normalmente ligadas a valores, e em situações de ameaça e de risco. Eu concordo plenamente, e eu vou pegar aqui uma parte que o general Santa Rosa falou e uma parte que o general Rocha Paiva falou. Pautas aglutinadoras, como o general Rocha Paiva colocou, realmente são determinantes. E se elas forem conduzidas por um líder carismático, como o general Santa Rosa falou, eu acredito que a gente coloca dois conteúdos que vão se colocar adequadamente. Um líder carismático capaz de unir as pessoas em torno dele, tendo uma pauta aglutinadora. Acredito que daria um bom resultado, não é? Vocês pensam assim também? Excelente. Eu acho que isso nós precisamos, generais. Nós precisamos hoje de unir essa nação. nós precisamos de fazer realmente a nação se unir em torno de uma pauta aglutinadora tendo um norte, uma condução, um líder. Isso mudaria bastante o quadro atual. Vamos esperar que essa oportunidade seja efetivada. Vamos à próxima. Eu diria até um pugilo de líderes que logicamente vai ter um líder. Mas que não seja um só salvador da pátria. Que seja um grupo que pense de forma coesa e que exatamente por ser um grupo não terá um que às vezes pode acabar deturpando a ideia. Perfeito. Quando você tem um grupo você torna mais difícil até um ataque àquela causa. Uma coisa é atacar uma pessoa, outra coisa é atacar todo um grupo que tem uma ideia coesa. Corretíssimo, general. temos mais uma pergunta aqui direcionada ao senhor, general Rocha Paiva. Por favor. O problema é discutir o Brasil sem levar em conta que um dos candidatos é um ladrão condenado e ligado ao narcotráfico. Como seria isso na hora de discutir o futuro do Brasil? Democracia já não há mais. Nós vivemos uma situação esdrúxula que eu considero. um cidadão condenado em todas as instâncias. De repente, através disso foi falado de quem disse que a operação Lava Jato foi neutralizada foi o próprio presidente do STF. O ministro Luiz Fux diz por ele chamou de ingerência não é artifício algo mais ou menos artifício jurídicos que acabaram atomizando a Lava Jato. E aí nós corremos o risco de ter como futuro presidente do Brasil um cidadão que eu julgo que não tem condições morais de exercer o mandato do presidente nem de concorrer a ele. Essa é a minha opinião. Então, realmente, isso é uma situação que eu olho de fora e eu imagino os de fora que conhecem o que aconteceu no Brasil devem estar achando que país é esse. Eu também penso assim. Que país é esse que admite que isso aconteça? general Santa Rosa quer fazer algum comentário? Por favor, general. Eu entendo que o candidato que se refere à pergunta ele não tem legitimidade moral para governar. Ele não poderia legitimamente ser candidato. Se ele é candidato por conta de circunstâncias artificiais que foram manipuladas nesse sentido estão promovendo uma candidatura inviável e diria que se ele for eleito hipoteticamente falando ele não tem legitimidade para governar. Essa é a minha forma de enxergar o problema. Porque infelizmente houve um aproveitamento da contingência do ambiente da covid e da pandemia para se fazer esta aberração que foi a solução de uma pessoa só que anulou as três instâncias em que houve a condenação usando um casuísmo jurídico. Então, isso eu entendo que é inexplicável, injustificável e inviabiliza a legitimidade dessa candidatura. Então, não há legitimidade para exercer o poder se eleito. No meu modo de enxergar esse problema. essa é uma questão sensível e aí eu volto lá no início da nossa fala como 2022 é um ano estratégico para o país onde tudo que acontecer neste ano de uma forma ou de outra provavelmente vai impactar o destino da nação ainda por um grande tempo, por um grande período de tempo. Nós já estamos nos aproximando das 22 horas eu vou pedir existem mais quatro perguntas mas que nós não conseguiremos responder a todas até as 22 horas que é o momento de encerramento. Então, nós vamos deixar guardada e nós vamos ver uma forma de responder as pessoas através do site ou de uma outra maneira. Uma vez que 22 horas é o momento que nós estamos encerrando e faltam cinco minutos. Eu gostaria de pedir ao general Rocha Paiva suas considerações finais, por favor. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade muito boa para discutirmos assuntos de alta relevância para o país e para o mundo. E eu espero que os senhores que estão nos assistindo divulguem essa conferência e estimulem, leiam o projeto de afinação e estimulem outros a lê-los também. E na semana, hoje é terça-feira, amanhã nós teremos a continuação da nossa conferência e na semana seguinte também mais dois dias, na terça e na quarta-feira. Grato aí, professor Luiz Antônio, pela sua apresentação, pela sua apresentação, pela moderação, o general Santa Rosa, meu chefe, e acho que cumprimos a nossa missão. Boa noite. Boa noite. Obrigado, general Rocha Paiva. General Santa Rosa, suas considerações, por favor. Eu agradeço essa oportunidade, entendo, como eu planei aqui, que democracia é o melhor, o menos ruim, sei lá, o sistema menos imperfeito que permite que seja progresso à sociedade e que, lamentavelmente, as circunstâncias estão convergindo no sentido, na contramão do processo democrático. Mas eu torço para que o bom senso e a capacidade e a resiliência das nossas camadas mais esclarecidas conduzam a preservação do nosso sistema. e agradeço essa oportunidade, que seja grande chance de debate que pode se multiplicar pelas redes sociais. Muito obrigado. Nós agradecemos. Eu agradeço ao general Rocha Paiva, agradeço ao general Santa Rosa, mentes brilhantes nessa área de geopolítica. Também agradeço ao comandante Farinazo, que teve que se ausentar, porque tinha um outro compromisso. endosso as palavras do general Rocha Paiva e do general Santa Rosa, na esperança de que nós possamos efetivamente encontrar recursos dentro do seio da nação para fazer frente a esse momento. Vejam, é um momento delicado a nível mundial, como nós colocamos desde o início, é um momento em que o que tínhamos experimentado nas últimas décadas com a globalização se mostrou que não vai continuar, é uma fase que já está conclusa, o que está vindo ainda não se fixou, então é um momento de transição. A nação brasileira precisa buscar seus recursos mais importantes, todo o seu potencial e colocá-lo em prática. Para isso, toda nação, naturalmente, precisa ter um projeto e é nesse ponto em que o Instituto Vilas Boas, assim como o Instituto Federalista, assim como o Instituto Sagres, criaram um projeto de nação que envolve eixos, nós temos segurança, gestão estratégica, desenvolvimento, bem-estar, porque quem não sabe para onde vai não tem como chegar a lugar algum. É um projeto de nação, um projeto de Estado, como eu disse, permanente, não é um projeto de governo, um plano de governo, governo, governos vão e vêm. Uma nação precisa ter um norte, uma nação precisa ter algo sólido que passa de um governo ao outro visando um objetivo de médio e longo prazo. É esse o caminho que nós precisamos trilhar, volto a dizer, é um momento de transição. Existem esses grupos, como nós colocamos, que têm um grande poder econômico e que influenciam a agenda mundial. O que nós precisamos fazer, o Brasil, é nosso dever de casa. Como mitigar os danos dessa agenda? A agenda está sendo colocada. Essa agenda está tentando ser implementada através de catalisadores que criem as pré-condições para os objetivos que eles querem. Temos como impedi-los de tentar fazer? Não. o que nós podemos fazer é mitigar esses danos à nossa soberania, mitigar os danos ao nosso patrimônio, mitigar esse dano à nossa cultura através de um projeto de nação, através de ideias que possam, como o general Santa Rosa colocou, através de lideranças com carisma, com motivação e através de pautas aglutinadoras, como o general Rocha Paiva colocou, pautas que realmente nos unam em torno daquilo que é essencial nesse momento de transição, que é um momento de risco estratégico, que é um momento de uma ameaça, nos aglutinando em torno de uma pauta que seja fundamentalmente necessária para proteger os objetivos nacionais permanentes, os objetivos nacionais estratégicos, aglutinando com lideranças um grupo de líderes que possam aglutinar todos os valores da nação e aí eu quero fazer uma pontuação pegando as palavras do general Rocha Paiva também, a maioria dos brasileiros é patriota, é conservador, que é o melhor para o país. O que nós precisamos é através de lideranças potencialmente fortes, carismáticas, criar uma pauta, como disse, aglutinadora e unir o país em torno de uma causa que nos propicie uma resistência a esses riscos que hoje existem, mas que, como todo risco e toda crise, podem se transformar numa oportunidade. Eu convido a todos vocês a conhecer o projeto de nação, a ver os vídeos daqui que estão sendo colocados, para que você possa se informar mais, porque é a informação e a conscientização que vão gerar no nosso país essa aglutinação, esse movimento de resistência e, quem sabe, fazer aquilo que poderia ser uma ameaça se transformar numa grande oportunidade. Obrigado pela presença de todos vocês, uma boa noite a todos que nos ouvem e veem e os nossos agradecimentos ao general Rocha Paiva, ao general Santa Rosa e ao comandante Robson Farinazzo. Muito obrigado. Boa noite.